Galera, é o seguinte, estamos aqui com um estilo de vídeo que eu tô ligado, que vocês gostam bastante, eu curto muito e também tá gravando, porém que nesses últimos tempos, um, acho que mais três meses já que não gravo nenhum vídeo nesse estilo, que é como tá no título, mano. Roletando aqui no Call of Duty, raramente vocês veem aí eu gastando alguma coisa com roleta, loot box, caixa, porque realmente eu quase não gasto, só que a gente tem uma série que possibilita a gente fazer isso e hoje a gente vai tá roletando, mano, sem orações, a nova roleta da Kikenova lendária. Mano, eu tava totalmente por fora, tá ligado? Não sabia que ia ter mais uma Kikenova lendária ali, porque se não me engano já tem três, três Kikenova lendárias, se não me engano, deixe nos comentários pra mim e, mano, a gente vai tá roletando aqui, vou passar uma clasinha pra vocês, beleza? Porque sim, ela tá no meta, a Kikenova tá sendo aí uma das, sem dúvidas, uma das melhores SMTs do jogo aí junto com a Suitblade, KSP, mano, a Kikenova tá braba da braba e, véi, só se liga nessas skins, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, mano, nem lembro como que é, assisti lá em live, só que tava conversando, então vamos ver aqui de primeira mão, mano, bora. Nossa, olha a personagem isso, é louco, já gostei. Olha isso. Caraca, olha esse efeito, mano, Double Wing, Sea All Harrods in Game, mano, inglês perfeito, cara, olha essa personagem, filho. É a... ah, não, é a nova, eu já ia falar que é a... como chama? A Urban Drake, tá ligado? Castrel. Castrel no traje padrão. Nossa, mano, é uma novidade, véi. Tá trajada, tá bonitona essa skin aqui, de verdade, mano. E, obviamente, que é a principal daqui do... da roleta, Kikenova, como chama? Kikenova Galante, cartão de... ah, não, oxi. Kikenova Albatros, mano. Que parece uma... HVK, de verdade, parece uma HVK, mano. Caraca, ela parece muito uma HVK, velho, olha isso. Fala pra mim se não parece, olha o efeito de morte. Nossa, o efeito de morte é muito louco, mano. Mas, manos, antes da gente começar a roletar aqui, velho, provavelmente você deve estar se perguntando, pô, Lug, como assim? Você vai gastar aí, você vai roletar o bagulho, você tem que gastar no CP, meu? É fake? Que que beijo? Tá enganando todo mundo? Mano, lêem o título inteiro, tá, galera? Tá aí, liberei a nova, Kikenova, lendária, sem gastar no CP, meu. Tá? Porque nem na minha conta eu tô, e sim, eu tô na conta aqui da Alequina Braba, que confiou em mim aí pra estar me prestando a conta. Muito obrigado de verdade mesmo, a Alequina, por ter me dado essa oportunidade de estar roletando aqui na sua conta. Mano, fico muito feliz aí quando a galera tem essa confiança, tá ligado? Então, por isso, tá aí, liberei a nova, Kikenova, lendária, sem gastar no CP, meu. Por que não vou gastar no CP, meu? E sim, eu vou gastar aqui o CP da Braba, da Alequina, que, mano, é braba demais. Ela impressou o que conta aqui pra mim, a gente vai estar roletando, escaradão. Mas, nossa, olha isso, olha aqui, não é possível, mano. Além da Kikenova, tem aqui também a Karambish Lúcido, que é bonitona. Que é bonitona. Ah, não, eu queria o pingente, mano. Ah, não, 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 shibif francês. Não, 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 eu queria esse pingente aqui, mano. Olha que fofinho, cara, que fofinho, velho. Não, não, mano, eu quero muito esse pingente na minha conta, mano. O bannerzinho que também tá bem, caraca, o roleto tá muito bem feito, mano. Olha o banner. Você é louco, mano. O pain, Lúcido, Antilope, A20, Emoji. Oxi. Olha que da hora. Walk. Ah, da hora, da hora, mano, gostei, gostei do Emoji. A mochila, que é mais ou menos. M13, da hora. Eita, pega, M13. Cê tá doido? Tem logo uma mira, fi. E? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É o personagem, já viu? Sem relações, bora roletar aqui, então. Vou dar um corte aqui e começar a gravar de novo, porque vai... Imagina a roleta aqui e não gravou, tá ligado? Então vou cortar aqui e a gente já começa a roletar aqui. Descaladão a roleta aqui na conta da Alequina. Vambora, vambora. Agora sim, mano. Já cortei aqui, comecei a gravar de novo, ver se tá tudo certo aqui. Rapidão foi, tá tudo certo. Mano, bora começar com 20 CPzinho, 20 CPzinho. Mano, imagina a gente pega de primeira... Eu sempre curto pegar a skin, tipo, a Melendária ou a personagem antes do final, tá ligado? Ganha o Emoji. Caraca, ganha o Emoji de primeira. Aí é sorte, de verdade. Aí é sorte, mano. 55, bora. Vê personagem, vê personagem. Mano, se eu ganhar a personagem ou a skin da Kekinama Lendária antes do final, mano. Eu sou muito surtudo, de verdade. Tá bom, é. 55 CP, valeu, tá ligado? 80 CP, bora. Bora, 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 bora. Aí, personagem. Nossa, eu pensei que ia ver o personagem. Caramba, bicho. Nossa, caramba, bicho é brava, galera, de verdade. Tá muito bonita, cara, bicho. Inclusive, aquela efeito ali do meio, mano. Nossa, lindona, lindona. Compensa, velho. De verdade mesmo. 210 CP, ela tá começando a ficar salgado, tá ligado? Vamos torcer, galera. Torcer pra vir antes. Do mesmo jeito, eu vou relatar inteiro aqui, tá ligado? Porém, eu quero que venha antes, mano. Pelo menos a personagem. Bora, jogo. Ajuda a nós. Vem antes, vem antes, vem antes, vem antes, antes. Bora. Banner. Cara, eu gostei muito desse banner, velho. Eu gostei muito desse banner. Eu gostei. Mineiro Galante. Cartões de vídeo com design. Mineiro Galante. Bonitão. 13 com a CP, bora. Tá faltando ele, M13. O emoji. Vem emoji, vem emoji. Emoji, pelo menos. Personagem. Nossa, o PC quer ver o personagem. Caraca, o PC quer ver o personagem. Antílope. É, mas não tem muita coisa no Antílope, né, mano? Foi. Mais, bora. Ó, ganhou desconto ali, hein? M13. Nossa, M13 é bonita essa quinta. GG, pô. M13 lúcido. Ó, ganhou meu desconto aqui. 210 CP. Mais uma. Ganha personagem, por favor. Mano, só... Personagem! Caraca, cagada. Que sorte, moleque. Ganhou o personagem antes, mano. Boa. Caraca, é muito lindo esse personagem aqui, mano. A roupa dela é muito bem feita, de verdade. Ganhou o personagem. Caraca. Faltar a mochila, o emoji e depois a... Aqui que é nova lendária, mano. Tivemos muita sorte, mano. 1400 CP. Vai vir aqui que é nova lendária agora. Nossa, eu pensei que era, mano. Não, se eu ganhasse, eu parava. Eu parava agora. Semonjo até que é daorinha, mano. 1900 CP. Nossa, dói. Dói. Mesmo não sendo o meu, da Arlequina aqui, mas dói. Dói no coração, mano. Mais um. Lendária, 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 lendária. Nossa, eu pensei que ia vir. Caraca, por um momento eu pensava que ia vir, mano. GG. E pra finalizar, 2400 CP. Novamente, agradeço a Arlequina por ter me prestado a conta. Foi. Nossa, dói. Dói no peito. Onde é que o Sosararo capaz de vir outra... Caraca, parece uma HVK ali. Nossa, é muito bonito. Olha isso. A B Maria é muito bonita, mano. Cara, olha esse efeito, meu parceiro. K9 Albatros equipado, ganhado com sucesso. Linda, linda, linda. De verdade. Parece uma HVK, não sei porquê, mano. Parece uma HVK, não sei porquê. E, mano, moletamos tudo. Caraca, top demais. De verdade, mano. Vamos vir aqui agora? Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que aqui eu posso mudar. Aqui eu posso mudar. SMT. Deixa eu até me arrumar aqui, rapidão. K9. Bora ver aqui. A primeira K9 lendária dela. Olha esse efeito, meu guerreiro. Vou... Não vou colocar a classe agora. Vou passar a classe pra vocês no meio da gameplay, tá? Aqui e a personagem, cadê? Kestrel. Linda, galera. De verdade. Uma das roletas mais topas dessa temporada. Não sei vocês, mano. Não sei vocês. Pronto. Já equipei aqui a K9. Tá equipando aqui também, ó. Cadê? Carambiche. Carambiche. Ela tem meio com dourado ali misturado com... Com verde, tá ligado? Ah, não. É essa daqui. Oxi, chapei. Oxi. É, ela tem o dourado. É por isso que confundi, mano. Por causa do dourado. Olha isso. Boletinha. Bem feito. Boletinha bem feita. Eu esqueci de equipar aqui, ó. Foi equipado com sucesso. Bora pra ranquear, então. Ela tá aqui no Mestre 5. Vou colocar aquela assim aqui da K9. A gente vai direto pra ranqueada. Demorou? Tô com a ciência dela. Mas vai dar pra brincar um pouquinho. O que importa também é estar mostrando aqui... Na real, vamos fazer o seguinte. Bora vir aqui antes. Mó treinamento. Eu quero ver ela aqui no Mó treinamento. Pra mim ver a inspeção de armas dela, tá ligado? Não é mística, então não vai ter uma inspeção de armas diferente ali. Porém, é bom ver, né, mano? É bom ver. Olha como que ela é bonita, velho. Olha isso. Não, de verdade, galera. Olha isso. Tá maluco, mano. É muito bonita, velho. Olha lá. Tem um efeito de quando atira ali, velho. Caraca, olha aí, carregando. Olha o balneio daí, carregando. Cara, que tome, moleque. Mas, manos, é isso. Eu só queria vir aqui mesmo pra mostrar pra vocês a inspeção de armas. Agora bora pra ranqueada. Bora pra ranqueada. Let it go, mano. Nós estamos aqui no mapa crash, vamos que vamos, mano. Tá um pouquinho estranho aqui, minha webcam, porque minha luz tá queimando, velho. Eu acho que desse vídeo aqui ela não passa. Mas o que importa, mano, a gente tá testando aqui a nossa querida Kikenok, se liga, velho. Olha isso aqui. Você tá doido. Tá bonitona. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui pela direita. Já coloquei a classe. Tô com o meu edizinho aqui na cão da Arlequina. Sei que tá um pouquinho feio a webcam, mas é isso, mano. Nossa, olha a mira de fel dela. Caraca, a mira de fel dela é bonitona, mano. De verdade. Não tem ninguém, tem ninguém. Primeiro. Mais um, puxa. Tá, eu nem cheguei a ver o efeito de morte. Meu, olha o efeito de morte. Gente, cara, que top, mano. Tá, assim só um pouquinho alto, mas tranquilo. Oi? Oi, oi? Cara, que insano, mano. Tem ninguém? Vem. Boa. Cê tá doido. Kikenok, tá bravo, filho. Não tem como não. Não, na verdade, mano. É um dos melhores efeitos de morte que eu já vi, de verdade. Sem dúvidas, um dos melhores efeitos de morte que eu já vi, mano. Caraca, é muito top, filho. Calma, calma, flipou, time. Caraca, levou todo mundo. Toma. Levei todo mundo, levou todo mundo. Mano, lembrando, ela tá aqui no mestre, então. É só o pessoalzinho novo. Olha. Caraca, não tem como, mano. Não tem como. Bravo, bravo, gostei. Dá uma zábia por aqui. Eita, tem sniper. Não, não, não. Ui, tá muito alto. Foi, 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 foi. Estou nascendo aqui, então. Nossa, fui deletado. Que isso? O cara me deletou. Bora na cama, bora na cama. Deixa eu ver, carregando. Ela faz o somzinho na hora de recarga, mano. Nossa, muito top, mano. Muito top, velho. Eu vi. Olha isso. Mano, eu não consigo prestar atenção. Eu só consigo olhar pro efeito de morte. Caraca, isso. Ah, jogou muito, jogou muito. Typezinha, filho. Estou chegando, chegando. Cara, aqui. Isso. Boa, 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 boa. Foi também. Caracosta, caracosta. Hum, deletou lá do Free Fire. Que isso? Lá do Free Fire, filho. Pra cá, não? Bora. Caraca, eu dou o 3D-16, é muito fácil. Foi também. Boa, time. Tem que entrar, tem que entrar. Não, não, não. Ah, merda, cara. Eu vou testar essas M4s depois. Pô, o que eu mais gostei também foi... Além do efeito de morte, foi esse... Essa mira de fel dela, mano. E os caras tá... Que isso? Os caras não é atiro, filho. Ai, isso é câmbio, filho. Boa, 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 boa. Puxei, 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 puxei. Bora aí, munis. Você viu um? Não, não, não. Boa. Foi também? Boa, boa, boa. Só segurar, segurar que é nossa. GG. Flipando, né? Caraca, mano. Mas o efeito de morte até assusta o inimigo, filho. Até assusta, tá, galera? Os caras que estão em volta dele. Estão achando, estou achando. Estão achando. É nossa, é nossa, é nossa. GG. Caraca, mano. Tá muito boa, de verdade, velho. Caraca, minha luz... Quase... Aos pouquinhos ela vai diminuindo, tá, galera? A luz aqui do lado. Mas é isso. Caraca, não ficou MVP? Isso, queria ver ali na... Melhor jogada pra ver de novo o efeito de morte. Mas, mano... Não tem como, galera. Não tem como. O bagulho tá realmente muito bom. Mano, vou fazer uma partida. Vou pegar a Mestre 5 aqui pra Alier. Não vou fazer uma partida. Bora mais um, bora mais um. Hidezinho, descaradão. Oxe, o que o cara falou ali? Pera aí, pera aí. Espero que não seja fácil. Que isso? Caraca, cara. Meteu logo no chat, filho. Descaradão. Mano, hidezinho de canal difícil, hein? Eu vi. Um de vida. Quem é isso? Vem, volta. Ele fugiu, ele fugiu. Ó, cão é um strike raid, hein? Calma. Mano, flipou já? Caracosta. Levei, levei. Tem o cara aqui em cima. Ah, APD. Ih, lá vem os cara de APD, hein? Bora lá na cama, bora lá na cama. O time tá predominando. Boa time. Esse mano de APD vai dar trabalho, hein? Pera aí, não. Ele tá ali, ó. Pera, pera, pera. Deveria. Tem mais um, tem mais um time. Ah, costa. Caraca, eu não enxergo esse cara. Pô, a galera de rank um pouquinho mais baixo, mano. Joga melhor do que o pessoal do lendário, velho. Porque o pessoal do lendário não domina, não. Ó, a galera indo dominando. Mudou na espalda. Da hora, velho. Da hora. Hum, merda. Fui deletado. Caraca, esse cara tá dando trabalho. Prova sim. Vou dar uma avançada por aqui já, velho. Boa time. Chegando. Na real, vou dar a volta, velho. Vou dar a volta ao mundo só pra matar aquele cara lá. Bevei. Pula. Pula o personagem. Chegando, chegando. Papo. Ai. Nossa, que susto, moleque. O cara apareceu da Niner. Entrei. Boa. Cadê o da APD? Tá aqui, ó. Não, não. Não quero a jeito. Filha da mãe. Vamos pro próximo. Esquece daí. Bora mais, streamer. Bota. Ih, parceiro. Vem com a SV aqui, não. Quer que eu tenha uma lendária, parceiro. Boa, boa, boa. Tão bem, tão bem. Tem que ver um. Não, não, não. Todo mundo, todo mundo. Não, tem 10 players no time dos caras, velho. Vai pro próximo, vai pro próximo. Boa, Lurga. Perfeita. Vou entrar, vou entrar. Boa, time. Tô no BG, tô no BG. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Ah, não, mano. Perdi o operador, velho. Bora. Não, não, não. Devei. Vai subir não, guerreiro. Nossa, que que não? Tô muito roubado, velho. Até de longe. Tô. Devei, leve, leve. Aqui, ó. Opa, segura aí, mano. Só aqui com a casinha que eu tô utilizando nesse vídeo, que eu já trouxe pra vocês um bilhão de vezes aqui no canal dessa classe, beleza? Porque realmente é uma das pra não falar a melhor classe daqui que é nova, beleza? Mas eu sempre gosto da tarzinha de novo, porque eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa é nova aqui. Nova no jogo, nova no canal. Então, se você for nova, inclusive, deixa aí nos comentários, beleza? E são relações, mano. Aqui na boca. Colocamos o Super Somorolítico. No cano, cano leve. Cano tático de reconhecimento RTC, na verdade. Coronha. Como sempre, sem coronha. Laser. O WC Tactic, pra finalizar na munição, o que é muito importante. Munição, cargador, estendido e 45 projetos. E essa é a classezinha, mano. Uma classe... Não é, a maioria utiliza. Essa aqui é a classe padrão da maioria. E é isso. Não tem nenhuma variação que eu posso passar pra vocês. Você pode estar tirando de reconhecimento, tá colocando no cano tático MIP. Isso é de gosto. Porém, eu prefiro o longo tático. Falou que perdeu o controle, meu Deus do céu. Mano, você tá vendo aí a gameplay. Tá muito de boa de controlar. A precisão também tá boa. E é isso. Agora sim, pode continuar aí com a gameplay. Tamo junto, mano. Um de vida, um de vida. Não, não. Foi um. Foi dois. Boa. Avança pro time. Jepa. Um de vida, um de vida. Levantou todo mundo. Jogou muito, jogou muito. Nossa, a EPD é quebrada, né? A EPD é quebradíssima, velho. Não, ele rushou em mim. Caraca. A SPzinha ainda tá quebrada. Boa, boa. Tô chegando, chegando. Boa. Você vê? Já vou botar a Cistinado no próximo. É a melhor coisa que eu faço. Naiga essa EPD aí, parceiro. Foi também? Ah, no show. Que isso? Caraca, já vem cravado em mim. Reverendo ponto. Tô avançando o time. Só segurar que é nossa. Toma. Soltam aí. Meu Deus. Caraca, quanta gente. Boa. Não, tem 10 pilha no time dos caras. Pra cá não. Gol. Torou BG, torou BG. Devei. GG, nossa. Não, entraram. Devei. Mata, mata, mata. Mata aí. É nossa, pô. GG, é que que é nomezinha. Tá forte demais, moleque. Caraca, mano. Mano, de verdade, galera. Tá muito bonito, galera. Compensa muito tá pegando essa pequena nova lendária aqui, mano. Além de bonita, o efeito de morte também. Mano, muito louco. Olha isso. Olha esse efeito de morte. É personagem meio brabo. Roletinha, insano. Mas é isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Peço desculpas pela essa luz aqui. Tá queimando do nada. Tava bem até agora, mas do nada tá desligando aqui. Tá bem fraquinha. Mas é isso. No próximo vídeo tá tudo certo. Muito obrigado novamente, Arlequina. Por ter confiado, me emprestaram a conta. E ó. Messi sim, Caracina. Tá quase lendária. Tá quase lendária. Escaradão, escaradão. Mano, deixa o seu like aí, mano. Se você for novo, cara. Se inscreve aí. Todo dia tem vídeo novo. Às 1h, 5h, 6h. E é só conteúdo diferenciado. Beleza? E é isso. Falou, Zé. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano. Tchau, 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 tchau.